Fala meus amigos, Capone mais uma vez na tela do seu computador, tablet, videogame, sei lá onde vocês estão me assistindo. Faz o seguinte, deixa nos comentários aí que a gente descobre e fica mais fácil pra eu começar um vídeo novo com vocês toda vez que eu vou falar. Antes de qualquer coisa galera, eu quero mandar um beijo pra minha fã Mirim. Pois é, eu tenho uma fã. Perla, um beijo pra você minha fã Mirim, pro seu pai também um abração, meu amigo, tamo junto, qualquer coisa é só deixar nos comentários. Como eu te falei lá, eu não sabia que os vídeos iam tomar essas proporções a ponto de eu ter um fã Mirim, que nem a sua filha. Então, muito obrigado pelo carinho, meu amigo. Antes de mais nada, eu tenho que começar porque vocês gostam, vocês falam, vocês comentam comigo, vocês pedem. Momento Proteia E o momento do programa de hoje vai para o Prêmio 89, nosso grande irmão furador de puxo de haram, que vê o limite e fala, fuck you! Olha o tamanho dessa torre. Já avisei que vai dar merda isso. O sujeito se borra todo antes de cair, chegar lá embaixo, ai ele tava ali de boa, pensando como é que eu vou descer, ai o personagem da missão falou pra ele. Use a tirolesa e vá para o leste. Nessa hora o sujeito tem duas escolhas, ou desce na tirolesa, ou dá um tiro na própria cabeça. Mas Freeman não gosta de receber ordens e não tem medo de morrer. O que que ele faz? Se atira lá de cima. Então, aaaah, seu doido, para com isso, você vai morrer. Puta que fariu. Vamos ver o replay em câmera lenta. Notem que ele se atirou com a barriga no ar, deu meio carpado, correndo risco de ser empalado pela própria arma, e aterrissou confortavelmente em cima de uma pilha de saco de lixo. Uma salva de palmas pra ele, plateia falsa que seria no vídeo só pra ter graça. Se você já fez algo parecido, melhor, ou só se ferrou mesmo, faça que nem o nosso amigo Freeman89 e envie seu clipe pra nós. Agora pode voltar com a sua programação normal aí, vai lá. Então pessoal, sem mais delongas, o que eu trouxe pra vocês foi realmente o que vocês viram no título do vídeo, que é usar o seu controle 360, esse que tem fio, ó. Tá vendo? Não é aquele com o encaixe da bateria. No seu Xbox One via streaming, ou seja, você não vai usar o controle diretamente no seu videogame, porque a Microsoft, infelizmente, não permite que você faça isso. Então, o que você vai fazer é usar um dispositivo, no meu caso, o computador. Tô usando aqui o meu computador, mas pode ser um notebook, ou qualquer outro dispositivo que esteja ligado na rede, você pode até tirar o som dele e usar ele no 360. Eu uso pra jogar com meus filhos, jogar o Castle Crash, que é um jogo pra três jogadores. Eles jogam cada um no controle do Xbox One e eu jogo no 360, ou vice-versa, a gente troca. Mas dá pra jogar. Então, como eu já fiz o streaming aqui, eu vou mostrar pra vocês. Voltar aqui no início. Como eu falei com vocês, ele tá ligado no meu computador, que tá fazendo o streaming no meu Xbox, que tá lá na sala. E pra quem não sabe ainda como é que faz o streaming, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, explicando como é que você faz o streaming. Inclusive, é o jeito que eu uso pra gravar os vídeos aqui do canal, quando eu falo de Xbox One. Como vocês podem ver, ó. Controlando, tudo normal. E lógico, não adianta você fazer streaming com o controle, jogar com o controle ligado pelo computador e não jogar, que é a grande ideia. Então, eu já até deixei um jogo aberto aqui. Ó. Controlando o Call of Duty, modo Tart, blá blá. Continuar. Tem vibração e tudo. Provavelmente eu vou morrer. Eu tô tentando fazer uma incursão aqui nessa base aqui. Então é isso, galera. Eu tive um problema aqui na gravação, mas já resolvi. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E compartilha com os amigos aí que podem gostar dessa ideia, valeu? Obrigado a todos pela presença e fui! E aí